Por cá eu, Cristiano Faria, vulgo, mano cabeça, mandar um abraço lá pro meu amigo Zé da Onça Lá da borracharia do posto 7, Araras, um abraço aí Zé da Onça Por cá eu, mano cabeça, aqui o sistema é bruto Zé da Onça, cê tá doido companheiro Por cá eu, mano cabeça, vendo as naves, americana Esse aí é o caminhão mais badalado do globo terrestre, igual o DJ Wagner fala É o tal do Peter Bild, como é que fala, como é que é a pronúncia Olha os canão do bicho aí, no motor Caterpillar, isso sopra, companheiro Isso sopra com força, cê tá doido, Peter Bild Ô Zé da Onça, meu amigo, borracheiro aí no posto 7, Araras, um abraço pra você e pra galera toda Olha o charme lá, tem até um caminhão pendurado com os 10 pneus Os 10 pneus Michelin roda o coa lá em cima, a estrada é aqui E a estrada é concessionária aqui, tem um caminhão lá em cima, pendurado Cê tá doido, Zé da Onça Aqui o sistema é bruto, companheiro, cê tá doido, é o tal do Piller Bild Piller Bild, Peter Bild, é o caminhão mais badalado do globo Do globo terrestre, porca eu, mano cabeça Lá de Cravinho, São Paulo, positivado Abraça aí, fica com Deus, tudo de bom Sei pra galera aí do posto 7, cê tá louco Pneus até Michelin, até naquele lá em cima Se eu abrir o zoom, cê vai mandar um abraço Pro meu amigo lá de Intubiária Vulgo, Eitim Lá de Intubiária, o Hélito Ô Hélito, olha lá o bichão lá, ó Coisa linda, velho Abraça aí, Hélito, de Intubiária Vulgo, Eitim Olha o bichão lá, 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 ó Otanabe Cê tá louco, só máquina Abraça pra você aí, pra galera toda de Intubiária Piller Build, esse caminhão mais badalado do globo terrestre Esse aí era caçambeiro, ó É caçambeiro, a caixinha de óleo, ó Caçambeiro esse aí, companheiro Olha que coisa linda, velho Tudo de alumínio, velho Todinho no alumínio Coisa linda o caminhão Abraça, Intubiária, fica com Deus Tudo de bom O caminhão é bonito, velho É um caçambeiro Olá, 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 olá A CIDADE NO BRASIL 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 Ó, conversei uns 10 minutos aqui Virei amigo do cara aqui Eu vim aqui já O cara é amigo meu aqui, ó Tá vendo, ó Tá vendo o caminhão E deixa eu filmar Fazer o vídeo E mostrar o caminhão Pra vocês aí, ó Piller Build Por cá eu, hein Cristiano Faria Procura lá no canal de YouTube Mano Cabeça Lá de Cravinho, São Paulo Era caçambeiro Caçambeiro Caixa de óleo Tá tudo aí, ó Os palaramas de alumínio Os palaramas de alumínio Vou filmar Olha os escapes Os escapes dele fechados, ó Olha o truque ali, ó Ali passa o comercial da loja dele, ó Escapamento direto Motor Caterpillar Olha que bonito dentro, velho Parece de filme TX Alavanca de câmbio O Alessandro Pira Os acessórios E deixa eu abrir aqui Vamos ver Já que deixou Vamos ver Vamos mexer Vamos ver o motor O Bruno vê aquela alavanca de câmbio ali Já fica com medo Ele e o da lua Da lua não pode ver esses pedais aqui De máquina Isso aqui é patral Caterpillar Brota Vamos abrir o motor Segue nós no canal de YouTube, galera Dá uma força lá Você entendeu Rapaz, ó o escape Vou perguntar o preço Desse caminhão Aí, Bruno Pô na quarto eixo, velho Só que é gabininha O Bruno vai falar Aí não tem cama O Bruno só fica em toco Caramba Pesado o capu Vamos ver se consigo abrir aqui Tem que pegar com as duas mãos, companheiro Se eu pôr o celular aqui Vai cair Deixa eu pôr o celular aqui Filmando Vou abrir o capu Pra ver Ver se vai parar aqui E aí . . . . . . Ah, tô triste Vortei, vortei, desculpa Vortei o vídeo, vortei O celular desligou Motor Caterpillar, molecada Meu Deus do céu, que nave Caterpillar, 500, 600 cavalos No mínimo Aí, mira Aí, vira popstar de Hollywood Caterpillar Tinha que funcionar ele Tem um funcionando ali, ó Ali tem um também, ó Ali puxa grão, ó Aquele ali é puxador de grão, ó A carretinha, ó Puxador de grão Caraca, tinha que funcionar esse caminhão, hein Motor Caterpillar Uma turbina só, hein Uma turbina só Vou filmar dentro Que o vídeo desligou Pra os caras ver o painel de novo Escape direto 8 polegadas A máquina Máquina Caterpillar Lavancona de câmbio Aqui é igual a máquina Patral Patralzona Aí dou valor O Alessandro vai falar Caixa de óleo De alumínio Plantaforma Alumínio Alumínio As mangueiras de ar Alumínio Tanque de alumínio Os palarama Alumínio Falta quinta roda Quinta roda de alumínio Pra ficar bom O suporte Segura o palarama Alumínio O dono da loja Comprou uma Kombi Uma perua Kombi Trouxe do Brasil Falou agora aqui pra mim Transformou ela Falei pra ele que eu sou brasileiro Aí ficou louco Não, eu trouxe Eu comprei uma Kombi Lá do Brasil Olha o Caterpillar Uma turbina só É de 500 a 600 cavalos Motorzão aí C15 Aí ó A perua Kombi dele Transformou Veio do Brasil pra cá Olha que bonitinha Chega aqui Eles modificam tudo Atrás leva uma bicicleta É uma perua Kombi Deixa o Volkswagen Era do Brasil Olha o boiadeiro Tem muito boiadeiro Aqui o Zé Ricardo Chapa Olha que Esse aqui Puxa grão Esse azul Aqui vai pôr os palaramas Aqui Pôr os palaramas Igual a esse Aqui De alumínio Olha o barulho Olha o freio motor Olha lá Aquele azul lá Olha o shopping Do cara Mano cabeça ligeira Vai ver se tem uma Tem uma boca aí pra ele Né Alessandro Já começou a modular Dá a mão pra ele Já quer o pé Quer tudo O Alessandro vai falar O cara aqui é foda Olha o motorzão Caterpilla Eu nunca vi Caminhão no Brasil Com motor Caterpilla É Eu nunca vi não Isso aqui é motor Pra 2 milhões de quilômetros Rapaz Você acha que vai querer Surtar uns motor desse No Brasil Pra 2 milhões de km Rodado Ah Vai nada Coisa boa dessa Não vai mesmo Companheiro Não vai mesmo Eu nunca vi Uma turbina só O cano é dessa Grossura Dessa aí Morra abaixo Olha o cano Descato Direto Gabininha Nossa 5 minutos de vídeo Tchau Obrigado Se inscreve no canal De Youtube O que der pra mim Filmar Vou filmando Eu vou fechar o capô aqui Esse azul aí Também é lindo Olha que cena É cena de filme De Hollywood Esse azul Esse azul é novo Esse aqui é o modelo novo Tá no escapamento Direto também Você tá doido Companheiro Ótimo Eu vou fechar o capô Ótimo Fui